Olá, e para começar nossa aula de eletrônica básica hoje, para você que está começando, que não entende nada de eletrônica, que está procurando aprender para trabalhar com áudio, equipamento de som, luteria, a gente vai começar com esse componente aqui, que é o resistor, aquele está num lote, não sei se você vai conseguir ver direitinho, aqui eu tenho ele individual, como ele fica no circuito. Eu tenho certeza que se você já abriu um equipamento eletrônico, você viu que esse componente é o que tem mais evidência dentro do circuito, é o que mais tem dentro do circuito. Então é assim, para que serve esse componente? O que importa para você aprender nessa aula é para que ele serve. Esse vídeo vai ser rápido e fácil de entendimento. Existem vários tipos de resistores, não venha ao caso nesse vídeo porque essa informação mais te iria te deixar confuso do que te ajudar. Por exemplo, isso é um resistor, um resistor variável, a gente chama de potenciômetro, eu vou explicar como funciona e o que é numa próxima aula. Esse cara aqui, como o próprio nome já diz, ele é uma resistência, resistor, ele causa uma resistência na passagem de energia, digamos assim, a grosso modo, para que você entenda. Conforme você for acompanhando os vídeos, você vai entrando melhor no assunto. Então assim, vamos para você entender como funciona isso, uma analogia muito simples, muito fácil, a gente já pula para o próximo vídeo, onde você vai aprender mais sobre esse resistor. Vamos pensar que você tem um componente no circuito que precise de uma determinada voltagem para funcionar, ok? E você tem uma fonte de energia de onde você vai liberar a voltagem para fazer esse componente funcionar. Porém, a sua fonte de energia proporciona uma voltagem muito maior do que o componente precisa. Então a gente logo pensa que se você ligar um direto no outro, você vai queimar esse componente. É como ligar uma lâmpada 110 em uma carga em uma energia 220, ok? Vai queimar. A função do resistor é ficar no meio do caminho entre um e outro e consumir o diferencial que o componente de menor não precisa, ok? Sendo assim, por exemplo, se você for acender um LED com uma bateria de 9 volts. O LED funciona mais ou menos com 1,5V a 2V, a bateria tem 9V, então se você ligar a bateria de 9V no LED, o LED queima. Se você colocar o resistor certo entre uma bateria e o LED, ele vai consumir 7,5V, vai chegar só 1,5V no LED e o LED vai acender feliz e não vai queimar, entendeu? E o resto da energia que ele consumiu, ela é dissipada em forma de calor. Bom, a mesma coisa acontece com o resistor variável, a diferença é que você regula ele do jeito que você quer. Existem vários tipos de resistores variáveis, como disse, eu vou ensinar em uma próxima aula. Então, acho que até aqui deu para você entender para que funciona o resistor. Vai acompanhando os vídeos que eu vou ensinar na prática como acender um LED com um resistor e qual o resistor certo para ser usado, porque cada resistor tem um valor, você tem que saber qual é o certo e como calcular isso, ok? Se inscreve no canal, qualquer dúvida, deixe seu comentário no campo de comentários. que eu vou responder de forma rápida para você, ok? Vamos lá.